Um lugar para viver bem, com a família com muita segurança, um preço de terra muito acessível e boa mão de obra perto. Começamos a procurar uma série de lugares pelo Brasil, mais próximo possível de São Paulo. A gente foi até a borda com o Rio de Janeiro, com o Paraná, com o Minas Gerais, para a gente ver onde a gente poderia colocar a fábrica. E aí, depois que a gente fez uma série de pesquisas, nós descobrimos, chegamos à conclusão de que Itapevi era um lugar perfeito. Então a gente está às beiras da Castelo Branco, muito próximo do Rodoanel, onde a gente pode escoar toda a nossa produção para o Brasil inteiro. Então esses foram os fatores decisivos para que a gente pudesse escolher Itapevi. A escolha não foi fácil. O terreno aqui em Itapevi foi aquele que reuniu todas essas necessidades, próximo da Rodovia Castelo Branco, que é uma rodovia de alto tráfego, e com essas características, seja aeronáutica que ambientais. Sem dúvida, eu indicaria, inclusive com a redução dos impostos, algumas asjeulações fiscais, que não são o item principal, pelo menos no nosso caso, mas em muitos casos, em muitas empresas, são importantes. Essa proximidade com o centro urbano muito relevante, que é São Paulo, que é onde nós começamos a nossa operação há quase 50 anos, e, logicamente, todo esse acesso que tem, viário também, a estrutura, profissionais, isso tudo contribuiu bastante para a escolha Itapevi. Quando tem vontade política de fazer, quando tem uma gestão séria, encontrando empreendedores também com vontade de fazer, o casamento é perfeito. A CIDADE NO BRASSE Obrigado.